Eu acho que a gente vai ter um momento muito, muito estranho, muito estranho, a gente sabe, acho que aqui a gente comunga dessa ideia, mas é um momento que convoca a gente a realmente assim, a arregaçar a manga, a bater de porta em porta, a falar com as pessoas, a se posicionar, isso não é só dos artistas não, isso é algo dos professores. A gente está na mão dos estudantes, está na mão de uma dentista, de uma faxineira, todo mundo entender que projeto de país a gente quer, que Brasil a gente quer, porque são muitos Brasis, a gente quer o Brasil do ódio ou a gente quer o Brasil do amor? A gente quer o Brasil democrático ou a gente quer o Brasil de morte? A gente quer o Brasil que se reconhece na diferença e que se entende e transita na diferença? Ou no Brasil que quer nivelar todo mundo no mesmo vetor, numa mesma ideia, numa mesma religião, numa mesma cara, no mesmo corte de cabelo? Eu quero o Brasil eleitoral do Lula. Eu quero o Brasil diverso, esse Brasil que existe, não é um Brasil assim inventado, talvez a gente precise reinventar e desconstruir toda uma base racista, misógena, escrotocrata, isso a gente precisa derrubar. E aí para isso tem as portas, para isso vem aqui essa geração de universitários que, ó, podem me convidar para fazer filme, estátua aí, para levantar meu portfólio de atriz. É esse Brasil que se quer pensar livre, que se quer pensar com liberdade, que mais soberanamente, que quer amar. É esse que é o voto do dia 30 de outubro. É o voto do amor, é o voto da tolerância, é o voto da convivência, porque eu não quero que a gente, para mim, tenha essa dos vencedores, em nome dos vencedores. Porque o projeto que eu acredito que o Luiz Inácio Lula da Silva pode fazer é o projeto do Brasil de todos, mesmo, independente de religião, independente de qualquer coisa, cor da pele. O Brasil que se olha por inteiro, que não quer olhar só por uma lente, só por um caminho.